Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo especial, quero fazer um convite a todos vocês a participar de um jumper que eu tô organizando junto a outros jogadores, tá? Essa ideia surgiu hoje e a gente aí tá colocando ela pra frente. A gente já tem um canal no Discord, a gente também já tem um grupo no WhatsApp, tá? Então eu vou deixar aí na descrição os dois pra vocês estarem acessando e entrar em cada um deles. Nesse vídeo aqui não vai ter nada explicando sobre o jumper em si, como vai funcionar, os planos que a gente tem, porque vai ser tudo explicado no WhatsApp e principalmente no Discord. A gente vai fazer reuniões lá no Discord para decidir como vai funcionar, tá? Então que vocês possam vir aí. Isso eu já tinha na mente de criar faz um tempo, porque eu queria jogar com vocês, queria estar mais próximo de vocês. Então essa vai ser uma oportunidade pra gente estar crescendo junto em uma nova aliança. A gente me veio na cabeça principalmente pra começar do zero, porque eu queria mostrar a evolução da gente, tá? Todas as guerras que a gente vai travar, todas as arcas de Osiris que a gente vai participar e tudo isso juntos, tá? E tudo vai estar aqui no canal. Cada coisa que acontecer na aliança eu vou estar postando no canal. Então, mais do que nunca, esse canal vai ser nosso. Peço que todos vocês possam estar entrando aí, tá? A gente tá pensando em pelo menos encher duas alianças aí, só de brasileiros, tá? E vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Eu sei que muitos de vocês estão no KVK, mas se vocês tiverem tempo livre aí, se vocês quiserem participar com a gente. Eu também tô no KVK, mas eu tô de férias, então eu vou criar essa nova série no canal. Vou botar em prática essa nova ideia junto com os outros jogadores que quiserem estar participando comigo. Espero que muita gente possa vir, tá? É só vocês acessarem os links aí embaixo. Quem quiser ir acessar, eu já vou estar contando aí com a participação de vocês. E aí no dia da reunião eu vou saber quem realmente vai estar querendo ir de verdade pra lá, está querendo ajudar e tudo mais. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Espero que todos possam vir. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam que vai estar na descrição o link do Discord e o link do WhatsApp. Valeu galera, até a próxima.